Fala família, Luiz do Clonara! E esse vídeo vai em especial pra vocês que estão pensando em adquirir um novo filhotinho pra sua casa e está na dúvida porque vocês têm crianças. Então, vamos falar um pouco das 5 raças mais legais pra você que tem uma criança em casa. E não é só porque o seu cachorro não está listado nesse top 5 de raças aqui que ele não é adequado pra você que tem uma criancinha em casa. Claro, todo cachorro vai ter as suas qualidades e também os seus pontos negativos. É importante que você saiba educar todos eles que eles vão se tornar ótimos companheiros pra qualquer situação. E pra começar, vou falar de uma das raças que eu mais indico pra várias situações e vocês vão ouvir eu falar dela aqui no canal muitas e muitas vezes, que é o Pastor de Shetland. O Pastor de Shetland que é uma raça muito legal, muito companheira, só que tem um ponto muito importante. Ultimamente, tenho encontrado vários e vários exemplares dessa raça muito medrosos. E isso requer que você treine bastante pra que eles se tornem cães muito mais seguros de si. E por serem cães de pastoreio, trabalho muito legal e que liga muito o dono com o cão, essa raça tem uma predisposição enorme a ser muito conectado aos membros da família, tendo uma facilidade muito grande em se conectar com novos membros que vão chegando por aí. E isso podem ser cães, outros animais e os nossos filhos também. Claro, num primeiro contato é importante sim que a gente saiba aproximar o cachorrinho do seu filho, mas em geral eles vão se comportar muito bem. Outra escolha muito boa pra você e pros seus filhos é o Golden Retriever. Essa raça muito bacana, são muito brincalhões, muito queridos e com certeza vão cuidar muito bem dos filhos de vocês também. É importante que a gente pense que é um cachorro grande, pesado e pode sim ser um pouco estabanado em alguns momentos. Então é muito importante que você possa educar o seu cachorrinho, pra que quando ele estiver próximo de crianças, ele seja um pouco mais calmo, deixar toques serem feitos, como toque na orelha, puxão de pelo e tudo mais, que eles vão conseguir suportar muito bem, porque o Golden realmente é muito especial pras crianças. Além de serem extremamente sociáveis e se forem bem treinados e bem educados, vão ser companheiros ideais pra toda a vida sua e dos seus filhos. E por incrível que pareça, a raça que é considerada ideal e que é mais legal pro seu filho, é o Boxer. E apesar da sua aparência e a sua anatomia ser um pouco bruta, o Boxer é ideal pra você que tem um filho recém-nascido ou atendendo com uma certa idade. Durante toda a sua seleção, o Boxer foi feito pra ser muito conectado com a sua família. O seu senso de proteção e de brincadeiras foi muito adequado para o estilo de vida humano. E além disso, o Boxer vai fazer de tudo pra manter a sua família muito unida, muito concentrada. E claro, não poderia deixar de falar do Cavalier. Os exemplares dessa raça que eu indico muito para os meus clientes, seja pra quem tem criança, pra quem tem idosos em casa, pra quem mora em apartamento ou casa, tanto faz, porque eles são muito adaptáveis a vários ambientes e vão adorar um contato com crianças. Não se estressam com puxão de pelos, dedo na orelha, mão na boca, coisas que as crianças vão fazer e muito com os cães. Então pode ter certeza que o Cavalier vai fazer um papel muito legal em recepcionar as suas crianças em casa. E pra vocês que acharam que eles não estariam por aqui também, os Viralatas são ótimos pra quem tem crianças em casa também. Lógico, é muito importante a gente lembrar que os Viralatas englobam um grupo muito grande. Podem ter muitas raças misturadas dentro do seu cachorrinho em casa. E isso pode fazer que eles tenham predisposição a gostar mais ou menos. Mas em geral, os Viralatas são muito amigáveis, são muito sociáveis, extremamente carinhosos e vão fazer um papel de babá muito legal. Se super treinados e bem educadinhos, vão permitir vários tipos de toque, aquelas brincadeirinhas que toda criança adora fazer, puxar pelo, colocar a mão na boca, eles não vão se importar muito se forem bem educados. Então, eles também fazem parte desse top 5 de raças que eu falei aqui. E pessoal, vocês gostaram? Então não deixem de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo esse conteúdo que eu passo aqui. Quero trazer cada vez mais esses top 5 rapidinhos pra que vocês conheçam um pouco mais das raças adequadas em cada situação. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão precisando saber. Não deixem de acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram também. O link vai estar aqui na descrição, fica fácil pra vocês acharem. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.